A paz do Senhor, meu povo! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa segunda-feira! Um dia abençoado que o Senhor nos dá para viver e hoje eu tenho um devocional muito importante para fazer e eu quero fazê-lo com muita alegria, com muita disposição no meu coração, porque eu também quero viver essa realidade que eu vou compartilhar com você agora. Agora, você sabe que a amizade é muito importante, a companhia, aquela companhia especial que você deseja, que você se sente feliz em estar próximo, em estar na companhia, também é muito importante. E nós temos uma semana pela frente e eu quero dizer a vocês na companhia de quem e como eu quero e desejo e profetizo que passarei esta semana. Você vai se surpreender. Fica comigo até o final do vídeo. Eu quero lembrá-los que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, temos um desafio de lê-la toda ao longo desse ano. Estamos fazendo essa leitura diária. Eu posto aqui no canal, logo já nos primeiros minutos do dia, minha noite, alguma coisinha, eu já posto o vídeo com a leitura. Você pode ouvir apenas ou assistir, você pode assistir e acompanhar na sua Bíblia ou você pode simplesmente ler, né? Pegar aí o seu plano de leitura que tem aqui também na descrição do vídeo para você baixar e fazer essa leitura, tá bom? Então, como eu dizia, eu quero falar com vocês hoje sobre amigo. Olha o que está escrito em João capítulo 15, versículo 15. Como isso é maravilhoso, isso é precioso. Jesus, né? Chegando para os discípulos, no versículo 14 do 15, ele diz assim. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Mas agora vocês são meus amigos. Olha, nós estamos começando uma semana, hoje é segunda-feira. Eu não sei os desafios que você vai enfrentar, o que eu vou enfrentar pela frente nesta semana. Mas certamente é muito importante entender e descobrir na presença de quem eu quero passar a minha semana. E eu digo a você, eu quero e desejo passar e profetizarei que vou passar a minha semana tendo Deus como meu amigo. Tendo Deus como minha companhia. Sabe por quê? Porque ele vai me suprir naquele momento de dificuldade. Ele vai me alegrar naquele momento de tristeza. Ele vai dialogar comigo naquele momento que eu estiver me sentindo sozinho e precisar da ajuda do Senhor. Ele vai me dar forças na hora que eu estiver me sentindo fraco ao longo desta semana. Ele vai me dar esperança se porventura eu não acreditar em algum momento desta semana. Ele vai fortalecer a minha fé quando eu estiver querendo desistir. Porque ele é Deus, ele é meu amigo. E ele é o amigo que fala a verdade. Ele é o amigo que não deixa eu mentir. Que não deixa eu ficar alheio à ação dele na minha vida. Ele é um amigo que fala a verdade. Porque o amigo verdadeiro fala a verdade. Ele é o amigo que vai me dizer assim. Se você for fiel aos meus princípios, aos meus mandamentos, as bênçãos minhas te perseguirão esta semana. Se você tão somente crer que eu sou Deus, que eu ressuscitei e estou vivo ao seu lado. Você viverá uma semana poderosa. Se você tão somente crer que eu posso curar as enfermidades. Você neste momento será curado. Se você tão somente crer que eu estou com você. O seu coração vai encher de alegria. E você não vai ficar cabisbaixo. Porque eu estarei com você e lhe darei a vitória. Oh, meus irmãos. Eu não quero o medo como amigo. Eu não quero a derrota como minha amiga esta semana. Eu não quero o choro. Eu não quero o problema como meu amigo. Não, eu quero Deus como meu amigo. Eu quero o Senhor como meu amigo. E assim eu viverei uma semana poderosa. Ela não será uma semana fácil assim. Sombra e água fresca. Não. É uma semana de desafios. A gente sabe disso. Eu deixo vocês muito cientes aqui. Você quer moleza? Vai comer pudim. Pudim é moleza comer. Você só escorre a colher nele assim. Coloca na boca e come. Já era. Mas a vida é dura. E você precisa ser duro também. Você precisa ser resiliente. Mas seja resiliente com Deus ao seu lado. Então vai ser uma vitória total. Posso orar por você? Vamos juntos? Você vai verbalizar esta oração. E você vai compartilhar com alguém esta oração. Porque Jesus Cristo declarou aqui que Ele já não nos chama mais de servo. Mas Ele nos chama de amigo. Porque Ele tem compartilhado aquilo que o Senhor tem dado a Ele. Ele tem compartilhado conosco. E Deus tem sido maravilhoso comigo. Deus tem sido maravilhoso com você. Louvado seja o meu Deus. E esta semana vai ser poderosa. Porque nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu quero ter a Tua amizade. A Tua presença. A Tua companhia. Ao meu lado esta semana. Eu sei que o Senhor está ao meu lado. Então eu peço que o Senhor me dê esta consciência plena em todos os momentos. E também a este meu irmão. Também a esta minha irmã. Senhor, o Senhor será o que esta pessoa precisará ao longo desta semana. Ela precisará da Tua presença. Ela precisará do amigo Jesus Cristo. Do amigo Espírito Santo. Para superar em todos os momentos. Amém. Louvado seja Deus. Vive esta semana na presença do Teu amigo do coração, do peito. O Senhor Jesus. E tudo vai dar certo. Ainda que seja em uma aparente derrota. Em um aparente problema. O Senhor estará com você. E tudo vai dar certo. Porque Ele está com você. Amém. Lembre de deixar o seu like. Seu joinha. E lembre de se inscrever aqui. Se você não é inscrito. E leia a Bíblia. Porque eu já postei aqui no canal. Está aqui na descrição do vídeo o link. Deus te abençoe. E até na oração da noite. Não perca. Ela está especial. Está bem? Deus te abençoe. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí